Se prepara pra jogar Vem lá, pode não ver Ela joga a cura, ela é quem comanda Tem que atar na manga dos passinhos, ela manja Chega de mionga, com a sua ganga Procura no volante, na periga da panta Ela vai em banda, pra trás de infanda Faz o movimento, no ritmo, na catanza Que rejo no samba, rainha da canja Sujaria, peça e fobia, ela manda Se prepara pra jogar Foda, fura, naba E joga em um apreço, agora joga Porca pra coisas, para ganar Ela joga a cura, ela joga a cura Ela joga a cura É pessoa joga a cura Ela joga a cura Ela joga a cura Ela joga a cura O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?